Olha, vem cá. A polícia investiga a morte de uma bebê de um ano e quatro meses em Aparecida de Goiânia. A suspeita é de que o padrasto tenha abusado dessa menina e depois cometido um assassinato. Patrícia Piazza, minha querida, você tem uma menininha quase dessa idade, né? É o tipo de assunto que embrulha o estômago da gente e estraga o nosso dia inteiro, né? Mas a gente tem que trazer esse alerta, até porque a gente tem que cobrar das autoridades, da justiça, que se esse homem cometeu esse crime, ele apodreça atrás das grades, né? Exatamente, Manu. Como você disse, é o tipo de notícia que embrulha o estômago da gente, né? Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia, foi no último sábado. A polícia investiga esse caso, mas esse padrasto já está preso como principal suspeito de abusar sexualmente dessa criança de um ano e quatro meses, Aurora Alves, e também matá-la. Quem vai dar os detalhes pra gente desse caso é a delegada Sayonara Lengruber. Delegada, bom dia. Conta pra gente como que a polícia suspeitou, né, de tudo isso que aconteceu. Quem chamou o socorro ali? Conta o passo a passo pra gente. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, por volta das 15h30 do sábado, esse indivíduo padrasto dessa criança de um ano e quatro meses, diante de uma suspeita de afogamento, ele fez contato com o corpo de bombeiros, pedindo esse socorro. A unidade de corpo de bombeiros foi até o local, tentou reanimar a criança sem êxito. Ocorre que o médico do corpo de bombeiros foi verificar o corpo da criança e verificou uma laceração extensa na região anal com sangramento ativo. Chamou a polícia militar e esse indivíduo, esse padrasto, foi preso em flagrante delito pelo crime de estupro e morte. Ali, a princípio, ele contou que ela tinha se afogado na banheirinha, né, enquanto ele foi buscar um shampoo. Isso aí já levanta uma suspeita por ser uma criança de um ano e quatro meses. Exatamente. Uma criança de um ano e quatro meses, uma banheira pequena, e ele disse que se afastou em torno de quatro metros para buscar uma toalha e um shampoo. E quando retornou, numa distância tão pequena, a criança tinha se afogado. Então, isso levantou-se em suspeita e esse vestígio, esse sinal de estupro que fez, culminou com o flagrante dele, com a prisão em flagrante. Esse homem já foi ouvido, ele confessa o crime, o que a polícia já apurou? Então, esse homem foi ouvido pela central de flagrantes, ele não confessa, o estupro, ele fala somente dessa possibilidade de acidente, do afogamento. Ontem, ele passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida na prisão preventiva. Nós, da DPCA de Aparecida, vamos buscar mais informações, buscando esclarecer a dinâmica desses fatos, buscando chegar o mais próximo possível da verdade real. A mãe da criança, ela foi ouvida, ela contou se já tinha alguma suspeita em relação a esses abusos? Sim, a mãe foi ouvida também, sede de central de flagrantes, informou que desconfiava, que havia uma certa laceração na genitália da criança, mas entendeu isso como normal. Uma cunhada dela, que tomou conta da criança durante dois meses, também achou que a genitália da criança estava com um volume ampliado, vermelha, buscou atendimento no posto de saúde, mas sem sucesso. Por isso, eu peço que se alguém, caso desconfie de algum sinal de violência nos filhos, procurem a DPCA. Nós podemos desenvolver uma investigação e impedir, evitar, prevenir que essa situação chegue a uma fatalidade como essa. Alguém mais pode ser investigado, como por exemplo essa mãe que suspeitou ali, mas não tomou nenhuma medida? Nós vamos buscar mais informações, hoje inclusive, buscando esclarecer todos esses detalhes. Realmente é importante as pessoas tomarem muito cuidado com as pessoas que são colocadas dentro de casa. É necessário fiscalizar diariamente os filhos, buscando identificar qualquer situação anormal. Muito obrigada pelas informações, Manu, a gente traz esse alerta, né? Porque tem essa parente, essa cunhada, que tinha suspeitado ali, tinha percebido algo errado, buscou um posto de saúde, segundo ela, e nada foi feito. Mas a orientação é buscar mesmo as autoridades policiais nesse tipo de caso. É essa autoridade que vai investigar a fundo o que está acontecendo, vai requisitar um exame, se for necessário ali, para confirmar ou não o abuso. Então, atenção, e a gente redobra também esse pedido que a delegada fez aqui, é tomem cuidado em quem você coloca ali dentro da sua casa. Essa bebezinha tinha um ano e quatro meses e já estava convivendo ali com um padrasto, né? Provavelmente essa mãe não conhecia muito bem este homem, a gente não está aqui para poder julgar nesse momento, mas tem que ter toda a atenção, a gente não pode deixar de fazer esse alerta, né, Manu? Tem que tomar cuidado, inclusive com a própria família, parentes ali mesmo. A maior parte dos casos de abuso acontece dentro da própria casa, com parentes, muitas vezes, de primeiro grau ali. Então, tem que ter atenção, a gente tem que trabalhar com a realidade, né, Manu? Infelizmente, mais uma vida perdida, vítima desse abuso sexual, a gente lamenta profundamente por tudo isso, Manu. Patrícia, isso me dá, assim, me dá calafrio. Você sabe por quê? A gente fica imaginando o que essa bebê passou. Porque se chegou ao ponto de uma cunhada, uma tia da criança, levar a criança para uma unidade de saúde, essa menina já estava sendo abusada há muito tempo. A mãe percebeu uma coisa diferente e achou que era normal. Oi? Não, sério, gente, sério. Porque a minha filha se aparece com o rosto na canela, que é a coisa normal de criança, você já começa a perguntar. O que aconteceu? Como é que foi? Como é que é isso? Tudo bem, uma bebê de um ano e quatro meses não sabe falar, mas você como mãe, ou pai, ou quem quer que seja que cuide, desconfie, gente. Não ama mais seu companheiro que seu filho, não faz isso, não. Sabe? A gente não está aqui para julgar, essa mulher está sofrendo a dor da perda da filha. Mas, poxa, não podia ter sido evitado isso? Não podia? Podia. Agora, outra coisa que me chama muita atenção é o fato de uma tia pegar a criança e levar a um posto de saúde com um inchaço na região da genitália. E ninguém viu? Ninguém no posto de saúde achou estranho? Ninguém no posto de saúde falou, opa, peraí, deixa eu chamar o conselho tutelar que estranho aqui está errado. Hã? Porque, Pathy, esse posto de saúde tem que ser investigado. Quem atendeu essa criança tem que ser investigada. Não que tenha alguma coisa a ver com o crime, não. Mas, por negligência, omissão de socorro. Você tem a obrigação, enquanto profissional de saúde, de perceber que alguma coisa está errada. É igual a professora que vê o menino chegando espancado na escola e não chama um conselho tutelar. Não chama os pais para falar, o que está acontecendo com esse menino? É isso, gente. É isso. Olha, a gente mostrou aqui na semana passada, acho que não foi a Pathy, foi a Larissa, né? A mãe, que estava sendo agredida. O companheiro estava queimando a nenenzinha, a irmãzinha, de 11 meses, se eu não me engano, com cigarro. A menina de 9 anos correu para um posto de saúde e falou, minha mãe está apanhando. A atendente na hora chamou a guarda. Imediatamente o cara foi preso em flagrante. Por quê? Porque tinha um profissional sensível. Tinha um profissional que não achou que, ai, coisa de criança, ai, está me incomodando aqui. Não. Falou, ah, é? Pera aí, eu não sei se é verdade, mas na dúvida, deixa eu correr para ver. Uma menina de um ano e quatro meses, gente, é um bebê de colo. É um bebê de colo. É um bebê que lá está andando, nos primeiros passinhos da vida. Vocês já imaginaram a dor que essa menina já não sofreu? O que essa menina não passou até morrer? Morrer. Sim. Porque houve uma agressão física a ela enorme. Sem contar a psicológica. Pelo amor de Deus. Agora, sabe lá se essa menina morreu pelo abuso e depois jogou na banheira para falar que estava tomando banho? Ou se terminou o negócio lá de matar? Se é que foi isso que aconteceu? Essa é a suspeita da polícia. E sabe lá quem foi? Né? Tem uma pessoa presa. Que é o principal suspeito. Mas, claramente, essa menina foi abusada? A polícia já tem a confirmação disso? Porque, só de ver a menina. Gente do céu! Você olhou seu filho? Tem um machucado? Corre para o médico. Confirma se houve laceração. Confirma se houve um abuso. Entendeu? Ai, mas quem ia fazer isso? Quem? Quem mais pegou sua filha? Ai, mas quem mora comigo é uma mulher. Não interessa. Dá para fazer do mesmo jeito, gente. Faz isso não. Sabe? É um bebê. Meu Deus do céu! Olha, isso me tira do sério. Sabe? Ai, eu achei que era normal. A gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar. É uma mãe. Mas, de verdade, gente, é uma mãe que não teve a atenção que devia ter tido. É uma mãe que provavelmente desconfiou, mas não quis acreditar. E, muitas vezes, a gente tem que acreditar no pior do ser humano. Ai, mas eu amo. É o amor da minha vida. É o pai da minha vida. Não interessa. Não interessa. Existem pais que matam. Existem mães que matam. Existem pessoas que você acha que são maravilhosas e que matam. Que abusam. Que estupram. Porque são doentes. E que, às vezes... Eu nem vou dar corda para isso, não, porque depois abre brecha para a defesa entrar com isso. Às vezes... Precisam disso para viver, sabe? É por isso que tem que ficar atrás das grades. Porque se quiser fazer de novo, vai enfrentar a gente do seu tamanho. Vai enfrentar quem está lá dentro. Vai fazer com quem está lá dentro. Aí você vai ver o que é bom. Ah, não. Pelo amor de Deus.